Fala galera do Android Gamer, quem fala com vocês é o Robson Nolero, começando aqui mais um vídeo do canal E mano, hoje eu trouxe pra vocês um novo Battle Royale, pra você que não quer, ou que não quer, ou que não tem um celular bom Ou potente, vamos dizer assim, suficiente pra poder jogar um Battlegrounds da vida, Battlegrounds, seja lá como vocês queiram chamar Mas enfim galera, eu tô falando do jogo Crysis Action, acho que é assim que se pronuncia o nome dele Quem me mandou esse jogo foi o Christian, lá no Instagram, então mano, tamo junto Olha que estranho, pera aí, o cara não nada não, ele anda na água, ele é Jesus Olha isso moleque, meu amigo Ih rapaz, olha isso Meu Deus do céu Mas enfim galera, esse é um Battle Royale, com foco em ser leve, e eu acho que vocês já perceberam isso, tá Só que ele tem visão em primeira ou terceira pessoa Eu creio que eu devo ter tirado a thumbnail aí em primeira pessoa, porque na minha opinião É a visão mais bonita do jogo, então, né É bom vocês jogarem com ela também, ou não, né Se vocês quiserem ter uma visão um pouco mais ampla, é sempre melhor usar em terceira pessoa Mas enfim galera, eu vou esperar carregar aqui, eu tô jogando a partida solo e já volto Vamos lá galera, já estamos aqui no avião E óbvio que vamos pular, né cara Ali, esse aqui é o mapa do jogo, não é um mapa tão grande assim Por mais que por cima pareça que ele é grande Mas tipo, olhando assim parece eu não sei Ele é menor do que o mapa do Knives Out, pelo menos visualmente assim falando, tá ligado E tipo, uma coisa que eu não curti muito cara É que o paraquedas dele, tipo, você pula aqui Pra ir pra frente é a coisa mais difícil ele ir cara Se liga, eu tô indo pra frente e ele não tá nem saindo do lugar Mesmo você mirando pra cima, ele parece mais ficar em queda livre Do que ir pro local onde você quer ir, tá ligado Mas vamos lá Tá renderizando essa parada Aí sim moleque E é a terceira vez que eu jogo e caio aqui Opa Eu veio uns três caras pra cá, eu fui dois, não sei Deixa eu vir aqui, deixa eu botar aí a primeira pessoa Primeira pessoa é GG, primeira pessoa é bonitinha Opa, uma doze, aí sim Se eu conseguir ver um cara logo aqui Aí eu mato Mas o cara deve ter entrado aí nesse estabelecimento aí Então vai ser meio complicado Galera, eu configurei esses controles aí na pressa, mano Então, né, eu não sei nem se eu vou conseguir me habituar a eles Mano, ó, já pode interceder de uma coisa A arma mais fácil de achar nesse jogo aqui É essa doze que eu tô na mão Meu Deus do céu Toda partida eu só acho essa arma, cara Não acho um rifle A única coisa que eu consegui, além dessa arma aqui Foi uma use Nas duas partidas que eu joguei A primeira eu joguei pra testar Eita caraca, ó o tiro em minha Ainda bem que eu não levei dano Aí sim Na verdade não acertaram, né Mas tudo bem Opa, mira oito Essa mira parece com a mira do Knives Quem já jogou sabe Eita caramba Deu uma travada louca aqui Capacete Um Olha isso Eu tô falando pra vocês, cara A coisa mais fácil de achar aqui é essa doze Não sei onde esses caras estão não, mano Eu não posso nem enfrentar com essa doze Me churuta aqui Tem que ir, né Vai nela Não pode faltar, né Proteger o oco Naquele pique Ué Não corre Peraí Ah, tá Beleza Ó Mais moção de doze Meu amigo do céu Eu não sei se o respawn De Eita Ferrou Ferrou Pula, Berg Pula, Berg Pula, Berg Não morre não, Berg Cês viram o carinha ali? O cara pegou o carro Saiu agora do carro Por favor, não me mata não, cara Deixa eu jogar algumas coisinhas fora daqui Como um monte de bala de doze Que eu não vou precisar Ah, vai Jogar tudo fora Ué, não tem como jogar fora não aqui Aqui Descarde Metade, vai Confirme Ok Boa Peguei, peguei, peguei Carrega isso aí, cara Carrega isso aí O bicho tá vindo, moleque Eu acho Sei lá 2x Não vai ser necessário Já quando tem nenhuma mira Que suporte uma mira Ou uma arma Que não suporte uma mira E galera Eu não sei se é impressão minha, cara Mas só que aqui não tem como mirar, não Opa, cara Pegou o carro Nossa chance de matar Oh, achei um M4 Olha que milagre Vem cá, M4 Vem Ai, caraca Esse cara tá muito ligado Que eu tô aqui Meu amigo Ou eles tão trocando entre si Não sei Opa, não O cara aqui embaixo Pegando um cover Ou ele tá pegando um cover Ou matou alguém Matou alguém, ó Oh, yeah Minha primeira aqui no jogo Te juro, galera Juro pra você Opa Assim eu não resisto, cara Começamos já com a K Meu amigo K Ah, munição 762 Ó, AQBZ Ih, rapaz Ih, rapaz Tão de carro Sai daqui Sai daqui, Berg Sai daqui Morri pra... O quê? Morri pra um AK Olha a distância da car Moleque Meu amigo Eu trocando tiro mod boa Com o moleque lá E vem um... Vem um elemento Me pegar de car Mas é isso, galera Esse foi o nosso vídeo do canal Espero que tenham gostado Se gostou, deixa o like O link pra download do jogo Vai estar aqui abaixo Na descrição Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau